Música O Senar trabalha com foco na sustentabilidade e desenvolve diversos programas que incentivam o produtor a usar tecnologias de baixa emissão de carbono. O Pradam, projeto de recuperação de áreas degradadas na Amazônia, é um deles. Primeira parceria do Senar com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. Representante da FAO, Alain Bojanic, já esteve aqui falando sobre o projeto que também foi assunto no Senar Responde. Hoje, voltamos ao tema e temos aqui com a gente, mais uma vez, o assessor técnico do Senar, Mauro Miséu Faria. Mauro Miséu, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos telespectadores do Carnal Rural. Mauro, você esteve aqui quando começaram aqueles seminários de sensibilização do projeto. Vamos fazer um balanço do que já aconteceu e falar sobre o que vem pela frente. Mas é importante esclarecer para quem está conhecendo agora, então, o que é o Pradam? Bom, o Pradam é um projeto componente do programa ABC, que visa fazer, o projeto Pradam especificamente, visa fazer difusão das tecnologias apropriadas, a baixa emissão de carbono, especificamente para a condição do bioma amazônico. Certo. E como o Pradam está sendo executado, então? Bom, o Pradam está sendo executado através de uma parceria firmada com a FAO, sendo um projeto do Ministério da Agricultura, com o apoio das regionais, dos sindicatos rurais, das regiões atendidas, assim como também a participação da Embrapa. Você preparou um material nessa questão do Pradam, né? E qual é o perfil dos participantes? Bom, o perfil dos participantes são todos ligados às ciências rurais ou ambientais. Nós temos um quadro aqui, o perfil dos participantes até o momento, nós estamos englobando técnicos de diversas áreas da formação. Nós temos agrônomos, veterinários, técnicos agropecuários, zootecnistas, engenheiros florestais, engenheiros ambientais e biólogos, né? Nós temos aí uma participação total desse primeiro módulo que foi realizado de 43 pessoas. E pelo percentual apresentado, pode-se perceber que os agrônomos e os veterinários montam o perfil do maior número de participantes desse programa. Agora, é um programa inédito em relação a essa parceria com a FAO. Qual é a importância dessa parceria? É mais um parceiro que vem a somar força com o Senar. Dentro da amplitude que o Senar tem no Brasil inteiro, né? A FAO, como um órgão internacional e muito atuante no Brasil, soma esforços, né? Justamente para transpor barreiras existentes e disponibilizarmos à sociedade informação, tecnologia e profissionais habilitados a difundir essas tecnologias apropriadas com a preservação ambiental, conciliando a preservação ambiental e o processo produtivo da atividade rural. Agora, Mauro, para a Dan, são dois módulos. O primeiro já aconteceu. Qual é a estrutura de capacitação usada? Bom, a estrutura de capacitação usada, nós estamos realizando o evento na Embrapa em Sinop, Embrapa Agrocivicultura. Os cursos são todos ministrados dentro dessa unidade, que fica no Mato Grosso. Você pode ir aí nessa estrutura, né? Aí mesmo. É, não, mas estou falando da estrutura física, né? Essa aqui é a estrutura da capacitação. Da capacitação. Ok. Então, é a estrutura física que nós estamos utilizando na Embrapa. A estrutura da capacitação, primeiro módulo, é o módulo de assistência técnica do Senar. É o novo modelo de assistência técnica do Senar, que preconiza o quê? Assistência técnica com o componente gerencial. E esse é o principal diferencial dessa metodologia do Senar. Essa metodologia do Senar é implementada através de cinco passos, na qual é feito um diagnóstico produtivo individualizado de cada propriedade atendida. Como é que é feito esse diagnóstico? É individualizado mesmo? É individualizado. É uma visita que o técnico vai à propriedade, dura em torno de quatro horas, uma das primeiras visitas, né? E ele faz esse diagnóstico, conversa, estabelece a relação com o produtor, explica o objetivo do projeto e desenvolve esse diagnóstico da propriedade. Com esse diagnóstico realizado, ele faz o planejamento da propriedade. Uma primeira versão, né? Porque as relações ainda estão se estabelecendo, as informações ainda não podem estar muito consolidadas, e ele faz um planejamento estratégico, um primeiro planejamento. Depois, ele faz o ajuste tecnológico daquilo que identifica, como sendo necessário fazer um aperfeiçoamento do processo que ele desenvolve. E depois, ele estuda a possibilidade de fazer capacitação profissional complementar específica para o produtor, para que ele possa ter... Dentro da realidade dele. Dentro da realidade dele, para suprir aquilo que foi identificado como uma necessidade de formação. Após isso, é feita a avaliação sistemática dos resultados, e ele retorna a fazer novamente o diagnóstico desse processo, analisando tudo aquilo que foi feito, e aí ele cíclica novamente. Então, ele faz uma nova versão, um planejamento estratégico, de tudo aquilo que foi conseguido se aperfeiçoar, sempre objetivando o autoaperfeiçoamento da propriedade e do proprietário. Sempre em desenvolvimento. Sempre em desenvolvimento. Não para. Ok. Agora, o que ainda vai ser realizado dentro desse projeto? Bom, está realizado. Nós temos ainda o módulo 2, que é o módulo tecnológico, que é ministrado pela Embrapa. Nesse módulo tecnológico, serão apresentadas tecnologias de plantio direto, recuperação de pastagens degradadas, florestas plantadas e sistemas agroflorestais, e integração lavoura-pecuária-floresta. É um módulo que contempla 80 horas de treinamento, com uma prática em campo, na qual os técnicos farão visita em campo, para justamente ver em campo essas tecnologias em operação, né? E será todo ministrado também dentro da Embrapa Agrocivicultura em Sinop, no Mato Grosso. Mas justamente estão apurando essas tecnologias para realmente serem implementadas nessas regiões. Exatamente. Eles vão ser apresentadas, essas tecnologias, em operação, em funcionamento, como ela se dá. Vão ver as particularidades dessas tecnologias na questão de ambientação do bioma amazônico, do que difere elas para uma outra região. E todas as aulas serão ministradas por pesquisadores da Embrapa, reforçando a qualidade da informação a ser fornecida a essas pessoas. As pessoas que vão participar do segundo módulo são as mesmas pessoas que participaram do primeiro. Então dá uma sequência, né? Esse é o módulo tecnológico? É o módulo tecnológico e esse é a parte da capacitação. Nós temos ainda os eventos de sensibilização que serão realizados. Nós realizamos já quatro eventos e aí nós vamos concluir agora, pessoal do Amazonas, de Manaus, dia 28, agora nós vamos ter o evento do dia de campo, em Manaus, que vai ser realizado na unidade demonstrativa da CEPLAC. Nós vamos ter em Juara, no Mato Grosso, um seminário, no dia 17 de agosto. Em Gaúcha do Norte, também no Mato Grosso, a realização de um seminário, no dia 18 de agosto. Em Vilena, Rondônia, teremos a realização de um seminário, no dia 19 de agosto. Com Fresa, no Mato Grosso, seminário, também, no dia 20 de agosto. São Félix, da Araguaia, teremos outro seminário, no dia 22. E encerraremos essa parte de sensibilização em Porto Velho, Rondônia, com mais um dia de campo, no dia 26 de agosto. Regiões bem distintas, algumas peculiaridades de algumas regiões, né? É, são regiões de peculiaridade, são regiões que têm uma atividade de processo produtivo rural intensa. É, eu acho que é assim que... Então, daqui para frente, o Pradam já está consolidado. Ele está consolidado, é uma grande surpresa nossa, que realmente a participação estourou nossas expectativas. A demanda dos estados, das regionais, dos produtores que participam é muito grande, que se dê continuidade. E, em breve, nós vamos estar trabalhando justamente em formatar a continuidade desse projeto. Mauro Niziel Faria, assessor técnico, muito obrigado pelas informações. Nada, eu que agradeço. Música Música Música